Fala aí galera, bem-vindo mais uma vez ao canal PlayJoe. Vamos lá, né, da continuidade. Deixa eu só baixar o volume aqui do jogo. Tá extremamente alto. Está nos 50. Vamos lá, mano. Bora, bora. Bora, deixa eu ter certeza onde a gente tá. Tá, beleza. Só pra ter certeza galera, vamos lá. Nós vamos fazer mais ou menos 15, 10 minutinhos de jogo, lembra? Beleza, save, pá, deixa eu ver aqui. Tá, a gente vai vir desse aqui. Não, não vou pegar porque é água benta. Pera aí. É água benta, né? Deixa eu ver. Não, tem que ser a cruz. Esse tema é muito bonito. Mano, como é que vocês estão, cara? Agora que eu lembrei. Vocês estão bem? Vamos lá, galera. Vocês estão bem? Boa noite a todos. Um ótimo segunda-feira aí pra todos. Deus abençoe a todos. E vamos lá. Desculpa, tá, mano? Essa minha bugada aqui porque... Não temos placa de vídeo ainda. Ai, isso aqui dói. Não é necessário pegar, né? Mas, pô, todo o dinheiro no jogo é bem-vindo, né? Deixa eu ver o negócio aqui. Tá, eu vou ter que botar ali. Pra ir ali, ó. Precisa ir aqui. Depois eu volto ali. Oxi, apertei o botão errado. Que louco, Zé. Esse tema é muito louco, velho. Vamos embora. Leon. Leon. Eu odeio usar o teclado. Porque... É muito estranho. Ali é só quadrar alguma coisa. Caramba, eu tô botando o botão errado. Olha a nossa torta de dano. Não, não é aqui ainda, não. Ah, eu quero falar. Então, se eu errar, não é eu que tô errando, tá? É que o jogo, ele complica nessas horas. Leon. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Chega mais, mano. Curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal se não é inscrito. Dá essa força aí, vamos lá. Então, mano, eu tava trabalhando esses dias aí, velho. Vou ter que postar os vídeos. E aí, vocês viram a live do Fatal Frame? Foi finalizado, mano. Burro, hein, Leon? Foi finalizado hoje. Eu finalizei ele hoje. Tá, vamos lá. O leão caçador, ele é... Como é que é? Ele é corajoso, né, mano? Sim. Na real, dizem que o Belmont mais forte é o Reacher, né? Dizem que o Belmont mais forte é ele. Só que eu meio que discordo. Deixa eu ver. Tá lá, pra cá. Olha. E aí, como é que foi o final de semana de vocês? Legal? Chato? Ruim? Bom? Péssimo? De merda! É... 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 Esses bichos no Crazy, mano, no Mods... Eles estão muito apelão, velho. Eles tiram muita vida. Sei por que eu tô vindo pra cá, cara. Rássimo, é... 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 Não olha pra cá, não. Ah, tá. Olha aqui. Ih, olha aqui. Não sabe mais nem pra onde que é. Não. 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 Vão embora, galera. Bora, bora, bora. Não. 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 Desculpa, eu acelerei porque demora muito. Não. 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 Não sei se eu vou estender um pouco, tá? Não sei se eu vou estender um pouco. 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 Estou me adaptando já no controle do teclado. Ficou mais fácil. Ficou mais fácil. Ficou mais fácil. Ficou mais fácil. Vamo embora. Vamo embora. Vamo embora. Tchau, até a próxima. O que eu preciso é a cruz. O que eu preciso é a cruz. O que eu preciso é a cruz. Bode, mulher, bode e mulher. Um bode, duas mulheres, blá 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 blá. Um pouquinho assim. Fechado, viu? Bode, frilha, bode, duas frilhas. Puxa. Eita. Eita. Quebrou minha defesa fácil. Eita. 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 Vamos lá. 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 Valeu, galera. Fui. Falou.